Olá, muito obrigado por estar aqui mais uma vez. Olha a Constituição Brasileira de 1934. Essa Constituição foi muito importante até os dias de hoje, porque ela introduziu no Brasil direitos nunca antes vistos e a partir dela a gente vem legitimando praticamente tudo que a gente tem com relação a direitos sociais, direitos trabalhistas e tudo mais. Então ela é muito importante. Mas antes de entrar nela, não tem jeito. A gente, claro, primeiro você tem que se inscrever no nosso canal, curtir, compartilhar e é importante essa sua participação. Mas a gente tem que entrar também um pouquinho no contexto histórico que ela foi criada, que ela foi promulgada. E cara, o cara que protagonizou esse período histórico aqui é o cara. Você pode gostar ou não gostar, mas o cara respira a estratégia. O cara é um político. E é engraçado, se você pegar o Getúlio Vargas e trouxer ele para os dias de hoje para ele conversar com os nossos políticos atuais, ele vai falar, os políticos vão explicar para ele como é que funciona a política hoje e ele vai falar, tá, vocês não fizeram nada de novo, não? Vocês estão fazendo o que eu fiz lá em 30. Tem nada de novo aqui, não? Novidades? Não tem. Você vai ver que assim, de 30 a 45 e depois até 54, você vai ver que quem manda é esse cara. A gente teve ali o general Eurico Gaspar Dutra, mas é um detalhe, foi apenas para promulgar aquela Constituição de 46. Olha só, vamos conhecer aqui a história desse cara, Getúlio Vargas. Vamos lá, olha só. 1929, tá, a gente está ali em plena crise, grande crise, grande depressão econômica, né, a Bolsa de Valores de Nova York é quebrada, os produtores de café aqui do Brasil, principalmente em São Paulo, quebrados, caras, muito desemprego, muita gente com fome, com dificuldade, sem trabalho, sem grana, conflitos sociais. A gente sabe que lá em 22 foi criado o primeiro Partido Comunista aqui, esse levante comunista e socialista vem crescendo no mundo inteiro e também vem crescendo em alguns pontos no Brasil também, trazendo essa questão da divisão de renda e tudo mais. Vivemos 30 anos na política do café com leite e o pessoal está saturado, está revoltado. A imprensa, ela pode ter seus lados negativos ou não, mas ela foi fundamental para a gente conhecer um pouco dessas mazelas, principalmente a imprensa, porque se a imprensa não fosse atuante naquela época, a gente não saberia, por exemplo, detalhes da política do café com leite e tudo mais, até que detalhes daqui também. Mas vamos lá, olha só, 1929, grande crise. Cara, Getúlio Vargas, 47 anos, ele estava lá em São Borja, Rio Grande do Sul, lá quietão. E vendo a situação ali, né? Ele falou, é, agora vai vir um presidente de Minas Gerais e eles estão ali há 30 anos aí nessa política do café com leite, eu nunca vou ser presidente. E o que que aconteceu, cara? Chegou em 1929, Minas começou a forçar, né? Pressionar, falar, ó, quem vai ser o novo presidente? A imprensa, todo mundo querendo saber que é o novo presidente, até para enfrentar a grande crise econômica. O que que o Washington Luiz fez, cara? Ele era do Rio, mas ele era um candidato de São Paulo. O que que esse cara fez? Esse cara, ao invés de declarar um candidato mineiro, ele declarou um outro candidato paulista, Júlio Prestes. Meu amigo, Minas ficou polvorosa, ficou muito chateada, ficou, rompeu ali, né? A política do café com leite. E Getúlio Vargas, vendo tudo aquilo, ele falou, é, é a minha vez. O cara partiu para Minas, começou a conversar e articular com Minas, e Minas montou, é, buscou ter um candidato para enfrentar Júlio Prestes. E, seria, no Nordeste eles conseguiram uma aliança com a Paraíba, que seria o vice-presidente, João Pessoa. No Rio Grande do Sul, o presidente escolhido foi Getúlio Vargas. Esses caras também, cara, tiveram, olha, empresários, industriais, classe média, os tenentistas, ex-presidentes como Arthur Bernardes, Venceslau Braz, Epitácio Pessoa e, principalmente, os militares. Você lembra o que a gente falou aqui no último vídeo? Que Arthur Bernardes, ele teve problema com os militares, mas olha aqui, de mãos dadas agora com os militares e com o pessoal lá de Minas. Olha aí, esses caras criaram a Aliança Liberal. Esse foi o nome que eles deram e partiram para cima de Washington Luiz com seu candidato Júlio Prestes. Eleição, 1930. Quem ganhou? Júlio Prestes. Cara, foi um balde de água fria na cabeça de Getúlio Vargas e de todo mundo que estava do lado ali de Minas. Porque imagina, você vai contra um governo e os caras ganham. Inclusive, o pessoal do Partido Democrático de São Paulo rompeu com o Partido Republicano Paulista e foi para o lado de Minas, de Getúlio Vargas. Só que como Getúlio Vargas perdeu, eles voltaram e fizeram lá um apoio, buscaram lá um carguinho lá dentro do governo do Washington Luiz. Olha que loucura! Olha o pra lá e pra cá, né? Não existe isso, gente. É o poder. A parada é o poder. E aí, o que aconteceu? Não ganharam aquela situação toda. Até Getúlio Vargas tentou conversar com o Washington Luiz, mas os militares falaram não, meu amigo, fica tranquilo aí que a gente vai resolver esse negócio. A gente vai tomar esse governo. E para o seu favor, o destino conspirou ao seu favor, o que aconteceu? João Pessoa foi assassinado. Depois a história nos contou que João Pessoa não foi assassinado por questões políticas do governo, do governo de São Paulo, mas sim por uma questão política dele do estado da Paraíba, porque ele invadiu lá uns coronéis, ele lutou lá contra uns coronéis de uma cidade chamada Princesa, que queriam se tornar independente. E invadiram lá um escritório de um coronel chamado Dantas e encontraram uma carta de amor que a Anaide, uma menina solteira, uma jovem solteira, tinha mandado para ele. Essa carta tinha intimidade. João Pessoa pegou e publicou essa carta no jornal só para envergonhar o coronel Dantas e também enfraquecer aquela revolta que estava tendo lá na cidade de Princesa. Com isso, o que aconteceu? Dantas foi resolver essa situação do jeito dele. E como é que o coronel resolveu essa situação, principalmente na Paraíba? Um tiro. Pegou e matou João Pessoa. Dantas foi preso e Anaide se matou. Mas isso não importa. Isso não está lá. O que importa é que a Aliança Liberal pegou esse fato do assassinato de João Pessoa e colocou na conta do governo de São Paulo. Falou que o governo do Austin Luiz tinha matado o vice-presidente. E aí mostra o porquê eles não ganharam, o porquê disso, aquilo outro. Olha o problema que os caras conseguiram. E a imprensa foi fundamental nisso, porque espalharam nos jornais, nas rádios, foi para tudo quanto é canto. Imagina, Nordeste, praticamente todo o Sudeste e o Sul estavam com os caras. Então era questão de espalhar. O maior corral eleitoral, não. Mas o maior eleitorado era de Minas Gerais. Então, sabe no que deu, né? Os caras ficaram desesperados. E aí, meu amigo, Joutube Vargas tinha apoio de alguns generais, uns caras pesados. Olha, lá no Nordeste o cara tinha um tal de Gós Monteiro. Esse cara formou batalhões e avançou para cima do Rio de Janeiro. Fez uma batalha de quase cinco dias em Minas Gerais. E lá no Sul, cara, ele tinha também um outro cara também, que era o Juarez Távora. Esse Juarez Távora montou batalhões também e partiu para cima do Rio de Janeiro. O Austin Luiz se viu recuado. O que aconteceu? Os militares formaram uma junta militar. E olha os caras que estavam nessa junta militar, meu amigo. Tasso Fragoso, Mena Barreto, Leite de Castro, Isaías Noronha. Os caras chegaram no Palácio Tiradentes e falaram para o Austin Luiz. Ô, Austin Luiz, e aí? Com ketchup ou sem ketchup? Austin... Como assim? Então, meu amigo, morto ou vivo? Como é que tu sai? Claro que saiu vivo, né? Uma colocação aqui, né, gente? O ketchup, com ketchup, sem ketchup, foi uma criatividade minha aqui. Liberdade poética, tá bom? Licença poética. Mas eu queria que vocês guardassem esse fato. Os militares chegando no Palácio do Capete e falando, e aí? Vivo ou morto? Guarde isso. A gente vai usar essa frase de novo, um pouquinho mais pra frente, tá legal? O Austin Luiz sai, essa junta militar com esses caras aí. Eles ficam no Palácio por uma semana e meia, dez dias. Chega Getúlio Vargas, eles nomeiam Getúlio Vargas presidente do Brasil. Cara, foi o único cara que perdeu a eleição e na mesma eleição se tornou presidente. O cara é ou não é um estrategista? Vamos continuar, gente. É um pouquinho grande esse vídeo, mas é fundamental pra gente entender praticamente toda a nossa história do Brasil, principalmente a que a gente está vivendo hoje. Olha só, depois do Getúlio Vargas ter recebido de bandeja dos militares a presidência da República, ele tem que criar conexões políticas, ele tem que dar favores políticos e ele precisa de quê pra isso? De cargos políticos. E o que ele faz? Cara, o cara dissolve o Congresso, demite todos os governadores e nos lugares dos governadores colocam interventores. Menos de Minas Gerais, porque em Minas Gerais é fechamento. Os outros ele coloca interventores. E em São Paulo ele não coloca interventor paulista, ele coloca interventores de outros estados pra acabar mesmo ali com a moral dos paulistas que eram vaidosos e se colocavam como locomotiva do Brasil. Também o cara não foi bobo. O cara foi e fez uma aliança com a Igreja Católica. Em troca, a Igreja Católica queria dar aula de religião dentro das escolas. Ele deixou fruto dessa aliança, foi a construção em 1931 do Cristo Redentor. Olha aí, quando você olhar pro Cristo Redentor, você lembra desse contexto histórico, certo? Meu amigo, em um ano, em menos de um ano, o cara centralizou muito o poder na mão dele. O cara é um estrategista nato, é um político nato. Ele centralizou todo o poder, a Igreja, os políticos, porque quem mandava, quem eram os governadores, eram os interventores nomeados por ele, dissolveu o Congresso e os militares deram a presidência pra ele. O cara tava muito forte. E aí, o que veio na mão dele? Ele falou, olha, veio na cabeça dele, olha, esse negócio aí de Estado mínimo, Estado liberal, a gente tem aliança liberal, mas esse negócio de Estado liberal, isso é muito ruim. Olha aí o que aconteceu com a crise de 1929. Lá nos Estados Unidos, esse negócio de liberal, não tá dando certo não, detonou a gente. Vamos ter um Estado mais forte, um Estado que intervém na economia e que seja mais presencial e atuante na economia. Vamos fazer um Estado assim. E foi o que ele fez. A primeira coisa que ele fez, viu que os fazendeiros estavam quebrados. Ele comprou, cara, café desses fazendeiros quebrados, vendeu. E o excedente, o que ele não vendia, ele queimou, cara. E ele queimou 78 milhões de sacas de café. Dava pra dar café por 3, 4 anos para o mundo inteiro. Olha o que esse cara fez. Em plena crise econômica, o povo desgraçado e passando fome. Ele comprou café dos fazendeiros que ganharam a vida, grana praticamente a vida inteira com a República e continuou sacaneando os pobres. Mas, ele era conhecido como? Qual é a frase dele? Ele é o quê? Pai dos pobres e mãe dos ricos. Então, não vai ficar assim também. Ele vai dar alguma coisa pros pobres e a gente já vai ver. Em 32, cara, o que que acontece? Os paulistas já estavam ali dois anos ali, miudinhos, né? Sem participação política. Os caras eram os atores principais da política brasileira, principalmente de 889 pra cá. Como é que pode agora? A gente está tendo... Somos a locomotiva do Brasil. Somos a elite paulista, vaidosa, arrogante e rica. Como é que a gente não tem participação política? Vamos... Olha só, vamos parar de brigar aqui dentro. Então, o Partido Republicano Paulista e o Partido Democrático, eles se juntam para ir contra o governo de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas percebe isso. E aí, o que que Getúlio Vargas faz? Promulga ali, publica o Código Eleitoral. Que, na verdade, o Código Eleitoral já era uma briga, principalmente nas mulheres paulistas e cariocas ali e tal. Tiveram alguns movimentos em outros lugares do Brasil também. Mas quem... A luta era das mulheres. Mas quem ficou com o louro foi Getúlio Vargas, que deu o Código Eleitoral ali pra tentar acalmar os paulistas. Mas não foi suficiente, não. E aí, o que que aconteceu, cara? Olha como são as coisas. Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. Quatro estudantes paulistas. Os caras foram assassinados pelos soldados do governo de Getúlio Vargas. Os paulistas pegaram aquele fato, aquele assassinato. Olha, mataram nossos estudantes e tal. E iniciaram a Revolução Constitucionalista em 1932. Olha aí, em 1932. Julho de 1932 começou ali a Revolução Constitucionalista. Beleza. Teve uma guerra. 20 mil soldados do governo contra 8 mil soldados paulistas. Essa guerra durou três meses. E depois dos três meses, em outubro, os militares paulistas se assinaram a rendição. Um fato interessante, gente, que olha só. A guerra foi... começou a guerra em 9 de julho de 1932. Santos Dumont, gente, ele morava... ele era paulista e morava em São Paulo nessa época. Ele faleceu em 23 de julho de 1932. Há alguns contextos históricos, há algumas narrativas históricas, dizendo que ele morreu de depressão. Porque o governo de Getúlio Vargas bombardeou algumas cidades e matou um monte de gente inocente. Foram muitos mortos inocentes. E tem esse contexto dizendo que ele morreu de depressão. É apenas uma narrativa histórica. Mas eu queria colocar aqui, Santos Dumont faleceu em 23 de julho de 1932. Vamos lá, gente. Mesmo ganhando a eleição, Getúlio Vargas, ele não saiu por vitorioso. Inclusive, gente, ele assinou uma carta. Ele fez a primeira carta dele de... A carta dele, caso ele viesse a morrer. Então, caso ele viesse a morrer, ele, na verdade, ele iria se matar. Então, essa primeira carta ele fez em 1932, cara. Ou seja, ele morreu em 1954. Ele se matou em 1954. Mas em 1932, cara, ele já tinha feito uma carta dessa, cara. Essa carta ele fez em 1932 por conta dessa revolução constitucionalista. Caso São Paulo, que era um estado muito poderoso, vencesse, o cara já ia se matar. Olha que doideira, meu amigo. O cara é sinistro. E aí, por conta de toda essa situação, ele, em 1934... Cara, se tinha uma coisa que deixava Getúlio Vargas doido, era a eleição. E o que aconteceu? Ele estava vindo, ele acabou de matar um monte de gente lá em São Paulo. São Paulo estava se fortalecendo. Ele estava cedendo várias questões para São Paulo. Inclusive, cedeu e colocou um interventor em São Paulo, que era paulista. E também fez vários acordos econômicos com São Paulo. Então, ele estava perdendo. E ele sabia que em 1934 ia ter eleição, cara. E esse cara estava desesperado. Se tinha uma coisa que fazia ele ficar doido, era eleição. Isso até porque ele não ganhou, né? Ele não ganhou nenhuma. Não, ganhou lá em 1950, ele ganhou assim. E aí, ele ficava doido. E aí, o que ele fez, gente? Em 1934, olha só. Em 1934, em 16 de julho de 1934, ele promulga uma nova Constituição. Nessa Constituição, gente, ele coloca muitos direitos ali. E isso é extremamente importante para ele arregimentar ou trazer ali o prestígio junto aos pobres. Essa Constituição tem um viés extremamente socialista. Ela traz muitos direitos sociais. E nós vamos conhecê-los agora. Essa Constituição trouxe questões que até então não tinham sido colocadas em nenhum documento jurídico ou constitucional. Até porque estamos aqui na nossa terceira Constituição. Mas ela é muito bacana, porque ela coloca, tudo bem que nada disso foi praticado, tudo bem que ela durou três anos. Mas o fato de ter inserido isso no nosso contexto jurídico nacional foi extremamente importante para a evolução da nossa democracia. Vamos lá, olha só. Foi a primeira Constituição a colocar o seguinte. Todos os poderes emanam do povo e em nome dele são exercidos. Proibição ao trabalho infantil, ensino primário obrigatório, jornada de trabalho de oito horas, salário mínimo, indenização, caso seja dispensado o trabalhador, descanso semanal e férias anuais de 30 dias. Tudo isso foi trazido por essa Constituição. Esses direitos sociais, gente, são muito importantes para a gente. Tudo bem que depois a gente entrou numa ditadura, num estado novo ali louco, mas isso depois foi aflorando. Foram sementes que foram sendo construídas ao longo desses anos. Então, é muito importante. A gente, a nossa democracia, ela caminha muito lenta, até porque a gente não consegue renovar numa paulada, assim, de uma hora para outra. Hoje a gente está, desde 88, vivemos numa democracia um pouco mais estável. Estamos num processo democrático, nossos presidentes foram eleitos democraticamente. Você querendo ou não, o Bolsonaro é o seu presidente. Teve um candidato que foi o opositor de Barack Obama, na primeira eleição de Barack Obama, se eu não me engano. E aí, depois dele perder a eleição, um dos seus ativistas lá, dos seus apoiadores, começaram a falar um monte de besteira lá do Bolsonaro, olha, do Barack Obama. E aí ele falou assim, olha, não, ele não é nada disso. Ele é o meu presidente. Então, agora a direita está tendo a oportunidade de mostrar para que veio. E esse ciclo, né, de alternância de poder, isso é bom, isso é saudável para a democracia. E talvez em alguns anos aí a gente chegue num tão sonhado país democrático, um país mais livre, mais igual e tudo mais. Não é verdade? Mas vamos lá, para a nossa Constituição de 1934. Olha só. O texto aqui, gente, eu vou colocando aqui, tá? Olha lá. Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, de 16 de julho de 1934. Nós, os representantes do povo brasileiro, pondo a nossa confiança em Deus, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, para organizar um regime democrático que assegure a nação, a unidade, a liberdade, a justiça e o bem-estar social e econômico. Decretamos e promulgamos a seguinte. Vê aqui, né, que coloca Deus, né? Tudo que a gente contou aqui, você teve Deus em algum lugar? Não tem nada, gente. Deus e política não se envolvem, não, gente. Mas, tá aí. Vamos lá. Artigo 1º. A nação brasileira, constituinte pela união perpétua e indissolúvel dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, em Estados Unidos do Brasil, mantém como forma de governo, sob regime representativo, a República Federativa, proclamada em 15 de novembro de 1889, que a gente viu lá. Interessante, você vai ver que um cunho muito forte aqui, dele dando poderes para os Estados. Olha a influência da Revolução Constitucionalista. Vamos lá. Todos os poderes emanam do povo e, em nome deles, são exercidos. São órgãos da soberania nacional, dentro dos limites constitucionais. Os poderes legislativo, executivo e judiciário, independentes e coordenados entre si. Certo? Artigo 7º. Compete privativamente aos Estados. Olha aí o Estado. Oitavo. Também compete privativamente aos Estados. Olha de novo. Olha o décimo. Compete concorrentemente à União e aos Estados. Olha aí, competência privativa, concorrente. Olha a força que os Estados ganharam por conta da Revolução Constitucionalista. Mesmo derrotada, olha o que ela fez. E aí, vamos lá, já para o 51. Um contexto interessante que eu tenho visto aqui, uma estrutura interessante nesses textos constitucionais, é que eles começam primeiro tratando dos poderes e de como é votado. Lá no finalzinho, lá no rabo, vem os direitos fundamentais. Na nossa Constituição de 88, o que vem primeiro? Os direitos e garantias fundamentais. Olha a diferença aí, viu? Mas vamos lá. Presidente da República. O poder executivo é exercido pelo Presidente da República. Olha aqui a sacada dele. O período presidencial durará um quadriênio. Não podendo o Presidente da República ser reeleito. Senão, quatro anos depois de cessar da sua função, qualquer que tenha sido a duração desta. O cara pegou uma Constituição. Falou, olha, eu só vou ficar quatro anos. E eu só vou poder me candidatar de novo depois de passar dos quatro anos fora do poder. Então, os caras falaram, não, não, tá legal. Olha, Constituição Social. O cara tá colocando na Constituição isso. Tá tranquilo. Não vai dar treta. Não vai dar ruim. Vai dar tudo certo. Em 38, eu tomo poder. São Paulo pensando, não é verdade? 63. Eu vou lá pro 63. Olha, aí ele... Lembra que eu falei que ele tinha que dar muitos cargos e tudo mais? Além de... Ele criou dois ministérios, tá? Ministério da Indústria, do Trabalho e Ministério da Saúde também. Então, ele cria dois ministérios e enche de gente. Ele dá lá pros governadores, resolveu o Congresso. E aí também aqui, ó, ele cria... Olha só. São órgãos do Poder Judiciário. Suprema Corte, a Corte Suprema, Juízes dos Tribunais Federais, Juízes dos Tribunais Militares, os Juízes dos Tribunais Eleitorais e também aqui tem a Justiça Estadual. Os Juízes Estaduais também são colocados aqui nessa Constituição. Também olha aqui, olha o que aparece aqui pela primeira vez. O Ministério Público será organizado na União, Distrito e nos Territórios por lei federal e nos Estados pelas leis locais. O chefe do Ministério Público Federal, nos juízos comuns, é o Procurador-Geral da República. Aí eu vou colocar logo lá embaixo, olha, quando ele coloca ali, ó, sendo, porém, demissível ad nutum. Ou seja, o presidente pode demitir sem motivação. Se o cara tá investigando, se o cara tá fiscalizando coisas que vão contra o interesse do governo, detona esse cara aí, não precisa dar satisfação a ninguém. Demissível ad nutum. Vamos lá, gente. Artigo 109. Declaração de direitos, né? Vamos ver agora os direitos políticos. Eu só queria colocar, os direitos políticos são iguaizinhos àqueles que a gente viu na Constituição de 1889, maiores de 18, aquela questão dos militares de praça, ou pré-executados, aqueles alunos, tudo igual, religiosos, mantém igualzinho. Mas esse 109, cara, olha só como o cara é. O alistamento e o voto são obrigatórios para os homens e para as mulheres, quando estas exerçam função, ó, quando estas exerçam função pública remunerada, sob as sanções, e salvas as exceções que a lei determinar. Ou seja, se é funcionário público, é obrigado a votar. Não tem jeito. O alistamento e o voto é obrigatório, principalmente para esses caras daqui. Vamos lá, direitos e garantias individuais, gente. Olha, todos são iguais perante a lei. Não haverá privilégio, nem distinções, por motivo de nascimento, sexo, raça, profissões próprias, ou dois pais, classe social, riqueza, crenças, religiosas ou ideias políticas. Nós vamos ver quem está tornando a comunista aquilo que deu. Por motivo de convicções filosóficas, olha aí, políticas ou religiosas. É inviolável a liberdade de consciência e de crença. Em qualquer assunto, é livre a manifestação de pensamento. Aí no finalzinho ali, ó, a publicação de livros, ó, não será, porém, tolerada propaganda de guerra ou de processos violentos para subverter a ordem pública ou social. É aí esse pedacinho que ele utiliza para fechar o Partido Comunista. Ele fecha o Partido Comunista baseado nisso daí. E para ele isso seria subverter a ordem política, certo? É garantida liberdade de associação sem fim para fins lícitos. Ninguém será preso senão em flagrante delito. A lei assegurará aos acusados ampla defesa. Lá em Cantona Paulista, os caras que foram presos foram 7 mil, 4 mil foram condenados. O processo durava 30 dias e os caras só tinham 15 minutos para se defender. Olha aí, a lei assegurará aos acusados ampla defesa. 25. Não haverá foro privilegiado, nem tribunais de exceção. Mais uma vez aí, ah, mas a Comunista não, cara. Só para você ver que o que está aqui não valeu. Tanto é que já era uma outra Constituição também, porque ele mandou braça lá na Constituição de 37. Aí é que interessante que ele separe aí, hein? Coloca o mandato de segurança. Lembra que lá era a política brasileira do habeas corpus? Porque o habeas corpus servia para tudo? Aqui ele separe e coloca aqui que é o mandato de segurança. Olha aí, ó. Dá-se a mandato de segurança para a defesa do direito certo e incontestável, ameaçado ou violado por ato manifestamente impuncional ou ilegal de qualquer autoridade. O processo será o mesmo do habeas corpus. Viu? Então, olha que interessante. Depois a gente vê, aí entra a legislação do trabalho. Aí fala que, olha, olha, que a gente já viu, né, gente? Tá aí, ó, proibição de diferença de salários entre homens e mulheres, tal, 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 idade, sexo e o que for. Salário mínimo, trabalho diário de 8 horas, proibição de trabalho para menores de 14 anos, repouso hebdomadário, seria semanal, férias anuais remuneradas e indenização. Aí no finalzinho aqui, ó, ele coloca segurança nacional. Isso aqui no artigo 159 é o que ele vai utilizar aí para resolver o problema dele aí com a extrema direita e com a extrema esquerda e a gente vai ver isso na outra, no próximo vídeo. Finalizamos aqui, gente, com as disposições transitórias. Eu queria colocar isso aqui, são dois artigos, o 15 e o 19. No 15, ele fala o seguinte, fica o governo autorizado a abrir crédito de 300 contos de réis para a ereção de um monumento a Marechal Deodoro da Fonseca, proclamador da República. Aí eu peguei esse exemplo, olha só, essa lei número 76, de 26 de abril de 35, ela fez um crédito extraordinário de 300 contos de réis para socorrer vítimas de um enchente, lá em Parnaíba, no estado da Paraíba, certo? Só para você ter uma ideia, os caras vão gastar 300 contos de réis em um monumento e gastaram 300 contos de réis para ajudar vítimas lá de uma enchente. Olha aí, talvez você consiga fazer algum paralelo. 19, é concedida anistia ampla a todos quantos tenham cometido crimes políticos até a presente data. Principalmente aqui, gente, com esse artigo 39, ele liberou lá todos os tenentes que estavam presos. Lembra do tenentismo e tudo mais? Ele consegue liberar geral aqui os militares que estavam presos por conta de não concordarem com a República Velha, que foram muitos presos. Principalmente na época do Arthur Bernardes ali, ele consegue, com esse artigo 19, liberar geral. Olha aí quantos militares ele arregimenta e traz para o seu ciclo de poder. O cara é sinistro ou não é? Espero ter conseguido contextualizar um pouco essa Constituição de 1934. Continue comigo, se inscreva, curta, compartilhe. Um grande abraço e até nossos próximos vídeos. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus